E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo muito importante referente a tratamento nessa parte aí de gastroenterologia, que estamos falando tudo do sistema digestivo. E claro, convido você também a participar aqui da nossa comunidade que é muito simples. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê aí embaixo do vídeo escrito inscrever-se, clicou ali, você já faz parte aqui. A vantagem de segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. E você participando aqui sempre recebe esses novos vídeos. Então se inscreve aí, tá convidada de graça, não tem que pagar nada, é para te ajudar. Se inscreve e vamos logo ao vídeo, vamos entender o tratamento da constipação. Vamos lá! Bom pessoal, antes de tudo a gente tem que entender o que é essa constipação, as causas, e depois vamos para o tratamento. Vamos ver aí que existem várias formas de combater esse problema. Primeiro de tudo, para que serve o intestino? O intestino ele está ali no nosso corpo, faz parte do trato gastrointestinal, e ele ajuda para absorver os nossos nutrientes. Ou seja, é no nosso intestino que vamos absorver aquilo que comemos, né? E também o líquido, né? O líquido, a água que nós ingerimos. É lá que ocorre isso. O que não é absorvido, forma as fezes, né? Vai ser os dejetos que vão sair do nosso corpo. Tranquilo? Desde a água, né? Também sai por meio das fezes e também aí esse conteúdo do alimento que não foi absorvido. Agora, o que seria a constipação? A constipação é quando existe um desequilíbrio nesse intestino, onde essas fezes ficam ali estagnadas. Ou seja, o paciente, a pessoa sofre não conseguindo eliminar essas fezes, né? Às vezes fica ali semanas sem ir ao banheiro fazer o número 2, né? O famoso totôzinho. Agora, esse problema, geralmente ele vem ali associado a alterações da motilidade, ou seja, o intestino dessa pessoa não se move, ou é uma absorção maior de água que está acontecendo ali. Ou seja, aquele intestino absorve praticamente toda a água que existe neste tubo, e dessa forma a pessoa fica com aquelas fezes ressecadas, empedradas ali. E óbvio, se as fezes estão ressecadas, pior vai ser para eliminar, né? Fica mais difícil, obviamente. Agora, a gente já sabe o que é constipação, o que é isso? É quando a pessoa não consegue evacuar, né? Não consegue eliminar essas fezes devido a uma alteração de motilidade ou da absorção de líquido nesse intestino. E aí a pessoa fica ali semanas, dias, sem ir ao banheiro. As fezes ficam ressecadas, estagnadas naquele intestino. E claro, isso pode gerar problemas secundários. Agora, quais seriam as causas desse problema? Eles podem ser variados, pode ser uma patologia, uma doença que existe no intestino, pode ser uso de medicamento. Mas aprofundando mais, esse problema pode ser até mesmo emocional. Às vezes um paciente que está ali com ansiedade, depressão, angústia, medo, tudo que está relacionado ao emocional pode afetar, sim, a saúde emocional. Ou melhor, a saúde intestinal. Então, sempre procure cuidar da sua saúde emocional. O sistema nervoso central manda informação para todo o corpo. Se eu estou com o meu sistema nervoso central alterado, claramente eu também vou gerar problemas em outros locais, em outros órgãos. Não só o intestino, fígado, rim, etc. Tranquilo? O estômago, né? Muito comum as pessoas terem alterações. Agora, pode ser problema emocional, pode ser problema de sedentarismo. As pessoas que não fazem exercício, atividade física, né? Também pessoas obesas. Tem gente que fica romantizando a obesidade. Obesidade é problema e deve ser combatida. Claro, não deve ter discriminação, mas é importante saber que é um problema. Tem que acabar com a obesidade, tem que procurar um tratamento. Nós temos um vídeo aqui falando sobre isso no canal. Tranquilo? Como fazer o tratamento, como combater essa obesidade. Então, ó, falamos o quê? Problemas emocionais, patologias, uso de certos medicamentos, também a baixa ingesta de água. Outro ponto, o problema aí de alimentação inadequada, baixa ingestão de fibras. As fibras são importantíssimas, a gente vai falar daqui a pouco. Então, são vários os problemas, né? Que podem gerar ser uma causa para a constipação. E aí, ainda destaco, né? Outra causa pode ser alterações na motilidade intestinal. E aí a gente vê, como observamos aqui nessa imagem, se eu tenho uma diminuição da motilidade intestinal, associada a um aumento ali da absorção de líquido do intestino, deixando pouco líquido no lume intestinal, no tubo digestivo, o que vai acontecer? Eu vou ter aquelas fezes paradas, né? Não tem movimentação, as fezes ficam paradas e, obviamente, ressecadas, porque falta água ali, né? Se não lubrifica, se não tem umidificação, resseca aquelas fezes e a pessoa fica constipada. Então, a gente já sabe o que é constipação. A gente já falou que é o quê? Fezes ressecadas, o paciente não vai evacuar. Causas, falamos também, pode ser emocional, falta de ingesta de água, maus hábitos alimentares, falta de ingestão de fibras, pode ser aí problemas com o uso de certos medicamentos, enfim, falamos isso. Agora vamos enfocar no tratamento. Esse tratamento, lembrando, aqui nós vamos falar de tratamento farmacológico, portanto, nunca faça automedicação. Isso aqui é mais pra te orientar, pra você ter uma noção. Mas nunca tome medicamento por conta própria, porque pode ter efeitos colaterais. Procure sempre um médico presencial. E o tube não é parâmetro, né? Você tem que ter um médico presencial aí pra te auxiliar. Tranquilo? Esse vídeo é mais informativo. Agora, o tratamento, ele pode ser farmacológico, a gente vai falar aqui também, mas também temos o natural. O natural, o que seria? Primeiro ponto de tudo, ingesta de água. Se você sofre de constipação, o que você deve buscar é a ingesta de água. Por quê? Porque o nosso intestino, ele vai absorver água, obviamente. Mas ele não vai absorver muita água, né? Mais do que ele necessita. Ele pode absorver, sim, muita água, mas não mais do que é necessário. E dessa forma, se você bebe bastante água, ele vai absorver até certo ponto. E o excedente vai ficar no lume intestinal, vai ficar ali no tubo intestinal. E isso facilita a quê? A umidificar essas fresas que estão ali ressecadas. E possibilitando o quê? A evacuação. Então, tem que ingerir água. Já enrolando ali. Tem que beber água. Beba bastante água. Outro ponto, ingestão de fibras. A fibra é importante, juntamente com a água, exatamente porque ela faz ali um montante, né? Ele dá volume a essas fezes, possibilitando também o processo de evacuar. E claramente, as fibras, principalmente aquelas que não sofrem tanta fermentação, são úteis demais. E a gente destaca até mesmo farelo de trigo, piscílio. Também temos aí o uso da aveia, né? Então, alguns grãos são importantes, porque tem essa fibra e vai ajudar nesse processo de constipação, né? Acabar com esse problema. Outro ponto, atividade física. Por que que atividade física é ótima para esse processo? Porque quando você faz ali um movimento, né? Quando você caminha, corre, né? O que que acontece? Você acaba estimulando o movimento desse intestino, né? Principalmente dos plexos, né? Nervosos, que nervam esse intestino, a trabalharem, a fazer o músculo liso desse intestino, a se movimentar. E se eu movimento o intestino, claramente o trânsito intestinal vai começar a funcionar. Tranquilo? Então, ó, água, né? Mudar o hábito alimentar com ingesta aí de frutas, que tem fibras, cereais, que tenham fibras, e além da atividade física. Isso é o natural. Agora vamos ver o farmacológico. E pessoal, outro ponto que a gente não pode esquecer, né? Que eu já estava me esquecendo nesse vídeo, é que uma das causas muito comuns, principalmente em mulheres, né? As mulheres geralmente são as que mais sofrem de constipação, exatamente por causa de problemas hormonais, quando chega ali na parte da menopausa. Então, pode ser uma das causas também. Não deveria esquecer esse ponto. Então, tá aí pra você ter uma orientação. Às vezes você tá na menopausa, tá sofrendo com isso, e não sabe, meu Deus, o que que tá acontecendo. Pois é, pode ser uma alteração hormonal. Tranquilo? Então, falamos de tratamento na parte aí mais natural, né? Mudança de hábito, estilo de vida. Agora, quando falamos de parte farmacológica, de medicamentos, aí a gente já entra na parte de laxantes. E o que esse laxante faz? Esse laxante, ele faz uma certa influência sobre a motilidade intestinal. Como a gente falou aqui, o que que acontece? Se eu aumento a motilidade, claramente eu vou aumentar o trânsito intestinal. Eu vou fazer aquele cocô que tá ali andar pra sair logo do corpo. Então, o laxante pode fazer esse processo. Outro ponto, o laxante também pode fazer o quê? Uma maior retenção de água ou de líquidos nesse tubo intestinal, nesse lúmen, facilitando o quê? Que eu tenho uma maior umidificação daquelas fezes que estão ressecadas. Então, esse é o principal papel. Mas se a pessoa não bebe muito líquido, muita água, dificilmente ele vai conseguir fazer esse papel. Então, a ingestão de água é importante em todos os processos pra acabar com esse teu problema. Ou, se você estuda pra área da saúde, pra ajudar o seu paciente a resolver a constipação. Tranquilo? Agora, falando diretamente de fármacos, a gente pode falar da PEG. A PEG, ela é utilizada, principalmente ali, né, intrahospitalar. Antes ou nos processos hospitalares, como cirúrgicos, endoscópicos, né? E ele é uma das opções. O que que ele faz? Ele é osmoticamente ativo. O que que isso quer dizer? Tem a ver com o que a gente falou de água, né? Reter água naquele tubo. Se eu tenho água no tubo intestinal, as fezes ficam mais amolecidas, fica mais fácil, né, de eliminar. Se você tá com dúvida, pensa só, é mais difícil você ingerir farinha seca, né, sem nada, né? Só bota farinha e ingere. Não é mais difícil que você pegar essa farinha, botar na boca e engolir ela, né, deglutir com água, um copo de água. A mesma coisa as fezes, lá no intestino. Se tá seco, vai ser difícil o trânsito intestinal, né? Fica mais difícil, não fica tão fluido. Se tem líquido, facilita. Então, essa PEG retém esse líquido ali, umidificando as fezes, facilitando o seu trajeto. Agora, a PEG mais utilizada aí comumente é a 3350. Esse nomezinho que você vê aí na tela. Ele, o que que ele vai fazer? O mesmo processo, retém água no tubo intestinal e facilita o trânsito. E claramente, ele tem a sua dose, como nós vemos aí. E a gente acaba diluindo ele, né, diário, em 250 ml de água. Pra você poder, né, ter essa dose diária e ajudar nesse processo da constipação. Agora, além dessa PEG aí, né, nós temos também os salinos. E aí a gente destaca hidróxido de magnésio, né, sulfato de magnésio. O que que eles fazem? É parecido com o anterior. Ajuda a reter água ali, umidificando essas fezes, facilitando o trajeto, né. Agora, tem um porém aqui. E aí eu destaco a importância de nunca fazer automedicação. Por quê? Porque esses salinos, esse hidróxido de magnésio, sulfato de magnésio, em pessoas que têm problemas renais, é necessário evitar, utilizar outras opções, que pode piorar o quadro desse paciente. Além disso, pessoal, outro quadro farmacológico que podemos aí destacar são os álcoois e os açúcares. Não é pra você beber, encher a cara, não. Isso aqui é os remédios, claramente, como o manitol e o sorbitol. E aí está a dose dele, aí no caso diário. Agora, além desses que a gente citou aqui, nós temos o docuzato. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar, de certa forma, a amolecer as fezes. Ele, de certa forma, ajuda, né, aquelas fezes que estão empedradas ali, ressecadas, a ficar mais umidificadas. E além desse docuzato, a gente também tem como opção o óleo mineral. O óleo mineral, aí você já pensa, associa, quando você tem algo, né, que você quer fazer passar sobre uma superfície, é muito mais fácil, no seco ou no óleo? No óleo, né, o óleo parece que deixa a coisa mais escorregadia pra caminhar ali. E é nesse pensamento que o óleo mineral ajuda, né, ele ajuda a deixar as fezes mais macias. E dessa forma, o trânsito intestinal fica mais fluído, começa a funcionar. Agora, esse óleo mineral, um destaque aqui, é que ele, apesar de ajudar, não deve ser utilizado sem o auxílio médico, né, e também porque não pode ser utilizado por muito tempo. Qual o problema de utilizar a longo período esse óleo mineral? O problema é que ele atrapalha na absorção de algumas vitaminas, principalmente vitaminas lipossolúveis. E assim, o que acontece? A pessoa vai ter carência, né, de vitaminas, e isso não é muito bom. Então, pode ser uma opção a curto prazo, né, e aí, como nós falamos, tem várias outras opções. Então, você usa ali pra ajudar, mas, né, não usa por muito tempo, que pode ter algumas consequências, como a carência de vitaminas. Outro tipo que a gente pode utilizar e destacar aqui é o bisacodil. O bisacodil, o que que ele faz? Basicamente, ele não é agora atuando nessa parte de reter água ali pra umidificar fezes, nada disso. O que que ele vai fazer? Esse bisacodil, ele praticamente vai atuar na parte de motilidade. Lembra que a gente falou? Se eu aumento a motilidade desse nosso intestino, claramente, o trânsito intestinal vai funcionar mais facilmente, né? Então, o bisacodil é uma opção dentro desse quadro aí da motilidade, aumentando essa motilidade e ajudando no trânsito intestinal. Ah, e outro tipo também é a procalopida, não podemos esquecer, né, que atua basicamente nesse processo também, aumentando a motilidade. Agora, por que que eu destaco nunca você fazer automedicação? Porque o médico, ele tem que avaliar você pra ver qual opção é a melhor pra você utilizar. Dependendo do seu quadro, o que você pode estar sofrendo, às vezes você tá ali, né, achando que é constipação e pode ser outro problema, outra patologia. Então, sempre vá ao médico, nunca faça automedicação. Até porque alguns medicamentos podem ter reações adversas, né, pode ter náusea, vômito, diarreia, você pode sofrer aí, né, com fortes dores abdominais. Então, nunca faça automedicação. Beleza? E claro, por último, vamos destacar também algumas opções naturais, como, é, a cáscara sagrada, né, como a gente vê aqui, óleo de rícino, tem um gosto meio ruim, mas, é uma opção, né, que for possível para ajudar o paciente ou você que tá sofrendo com isso, é válido, né. Lembrando, nunca faça automedicação, vou ser chato aqui pra você não esquecer. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais um vídeo, espero ter te ajudado, ter sido bem claro, deixe dúvidas e sugestões, se você usou algo que te ajudou e quer falar pro pessoal aqui, deixa nos comentários também, eu espero ter ajudado, se inscreve aí no canal pra fazer parte da comunidade, e eu te espero no próximo vídeo. Valeu? Tchau.